A Operação Estação Verão da Polícia Militar registrou queda nos índices de criminalidade. É uma notícia muito positiva para Santa Catarina, que mais uma vez serve de exemplo para outros estados que têm linha costeira e que usufrui também do verão, como nós usufruímos por aqui, né? Filipe Kroosch vai trazer os dados para a gente agora. Oi, Filipe. Oi, Polito. Isso mesmo, viu? Antiga Operação Veraneio, agora com esse nome de Estação Verão. A Polícia Militar divulgou ontem, em uma solenidade em Balneário Camboriú, os detalhes sobre a operação desse ano, que começou lá no dia 15 de dezembro de 2023 e, até o momento, foram registradas aí mais de 120 mil ocorrências em todo o estado. A Operação Verão, ela atinge pelo menos 28 municípios do litoral aqui do nosso estado. Isso porque muitas pessoas vêm para cá aproveitar, né? Curtir essa estação que é a mais quente do ano. No ano, também foram realizadas mais de 6 mil ações operacionais, segundo o que a Polícia Militar divulgou. Eles divulgaram também os dados sobre as principais ocorrências e, como você disse, notícia positiva. Teve redução em comparação à operação do ano anterior. A gente tem uma arte para você conferir comigo. Pode pôr arte aí na tela para o pessoal olhar comigo. No caso dos crimes de roubo, em 2023, foram 493. Já nesse ano de 2024, na Operação Verão desse ano, foram 465, redução de 5%. Número de furtos, 9.480 na estação do ano passado. Já na estação Verão desse ano, 9.265, redução de pouco mais de 2%. A lesão corporal teve uma redução maior, mais significativa. 111 ocorrências na última operação. Na desse ano, 75, redução que passa dos 32%. Já no crime de ameaça, 6.604 ocorrências foram registradas na estação do ano passado. E, nesse ano, 6.116, redução de 7%. Vale ressaltar também que, ao longo de todo esse período da estação Verão realizada pela Polícia Militar e outras forças de segurança de todo o nosso estado aqui no litoral, nesses 28 municípios, mais de 11 mil pessoas acabaram presas por conta de algum crime aqui no litoral do nosso estado. E 944 veículos foram apreendidos e mais de 300 armas ilegais também foram retiradas de circulação. durante esse período da estação Verão realizado pela Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Polito. Obrigado, Felipe. Estava conversando hoje de manhã com o chefe do Estado-Maior, Coronel Franzen, estava muito satisfeito com os resultados. E me disse que viu que a estratégia de implementação e utilização de forças especiais deu muito certo. Então, o cara do BOP, o cara do Choque, são os especializados, são os craques da nossa polícia, foram empregados em momentos específicos e deu muito certo. porque reforçou a segurança. E os números estão aí para comprovar muito melhores, por exemplo, que no Nordeste Brasileiro, onde no verão também o bicho pega. Muita movimentação por conta de visitas não só de brasileiros, mas de estrangeiros por lá. Tomara que as coisas continuem dando certo, ainda mais com a articulação da Secretaria de Segurança Pública, que, pelo visto, funcionou muito bem. Que a gente acerte cada vez mais. Parabéns à polícia. Na noite...